Com a palavra, Fábio Moreira. Boa noite a todos. Salve. É uma alegria imensa estar aqui hoje falando de cultura nacional. A nossa vida é um trunfo sem precedentes, por ser constituída de dúvidas e redúvidas sobre todos os pontos de vista sobre a vida. Se a vida não fosse assim constituída, seria um primor. Se houvesse garantia, seria um primor de maravilha. Mas, por assim não ser, por ser duvidosa, é que vem o desânimo, vem o enjoo e o aborrecimento da vida. Então, a vida assim constituída, aqueles que se iludem pela vida, têm a vida como um símbolo de maravilhas. Mas a ilusão, ela tem limite. E o limite da ilusão é a desilusão. E hoje, o que mais se vê no mundo, são as pessoas se desiludindo. Desiludindo, desiludindo porque não acreditam em mais nada. Porque a nossa cultura artificial, a cultura que nos governou até aqui, é uma cultura inconsciente e cheia dos mistérios, cheia dos enigmas, completa de confusão. Enfim, e hoje as pessoas estão maduras e procurando aquilo que é positivo. E como não encontram na cultura artificial, caem no vazio. e muitos se desesperam, se desequilibram. As criaturas de hoje, principalmente os jovens, lançam as questões ao mundo. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Que mundo é esse? Onde não se tem garantia de nada? Onde não se tem direito de viver? Então, na fase espiritual, se vivia de esperança, de sonhos, de histórias, de fantasias, mas hoje, devido ao amadurecimento natural da humanidade, já não há satisfação mais dentro dessa conjuntura cultural, artificial em que vivemos. Então, se desequilibram, entram em desespero, do desequilíbrio vem o desrespeito, do desrespeito à violência, e assim por diante. Por isso, que a cultura racional tem uma utilidade assombrosa, porque a cultura racional é uma cultura consciente e positiva. É uma cultura cujo objetivo é recuperar a humanidade. A cultura racional ela traz os conhecimentos de onde é que nós viemos a origem da humanidade. Traz o conhecimento de como é que foi a formação desse mundo misterioso e enigmático. Traz o conhecimento do porquê nós assim somos e para onde vamos e ainda como vamos. O conhecimento de cultura racional ao se estudar, ao se ler a cultura racional se adquire a imunização racional. Então, de posse da imunização racional, a vida da pessoa muda como da água para o vinho. De infeliz que era a pessoa, a pessoa passa a encontrar a felicidade, porque encontra a razão do porquê ela existe. Encontra forças e equilíbrio suficiente para encarar essa vida dura como ela é, com prazer de viver. apalpando nas experiências, na dúvida de tudo. a cultura racional para quem pratica a cultura racional ela recebe um tratamento de energia pura, limpa e perfeita, uma energia que vem do nosso verdadeiro natural. Essa energia, possuindo essa energia, as perturbações espirituais, elas são afastadas. Então, a pessoa adquire a calma, a tranquilidade, a serenidade, restabelece o respeito a tudo e a todos. Enfim, se equilibra de forma que nós que temos conhecimento dessa cultura que se adquire lendo os livros do universo e desencanto, temos o dever de promover eventos cívicos como esse para transmitir a humanidade, o que é que nós sentimos com a leitura, com o contato com esse conhecimento. Não se trata de espiritismo. Espiritismo é de uma fase que já passou. A natureza, ela de quando em quando, ela muda de fase. Assim como nós já fomos selvagens e hoje vivemos o auge da civilização, não é? Então, mudamos de selvagens para civilizado, hoje a natureza também está proporcionando uma mudança de fase. Nós adquirimos o amadurecimento dentro da fase da civilização e agora nos preparando através da cultura racional para uma nova etapa evolutiva onde o que iremos evoluir não mais é a matéria e sim a consciência cósmica superior que é o raciocínio que é um dom que Deus nos deu. e com o desenvolvimento do raciocínio a humanidade encontrará a paz encontrará a concórdia a fraternidade universal natural com a evolução natural da natureza sem abalo sem transtorno porque as pessoas naturalmente vão compreendendo que a matéria esse ser que tanto nós valorizamos em verdade não tem valor algum esse progresso que nós tanto valorizamos essa disputa de vaidade que tem causado tanto desequilíbrio para a natureza naturalmente vamos chegar a conclusão que isso é um absurdo o que estamos fazendo conosco mesmo a vida se tornou uma guerra ninguém tem tempo para nada de forma que a cultura racional é uma cultura de uma nova etapa evolutiva da humanidade então hoje temos duas culturas a cultura artificial e a cultura racional a cultura artificial essa que todos conhecem a cultura inconsciente extraída do pensamento e da imaginação da humanidade inconsciente por quê? porque alimenta a destruição quanto mais progresso nesse sentido quanto mais progresso artificial mais desastres mais destruição mais desequilíbrio basta olharmos para trás um pouquinho vamos nos reportar cem anos atrás quando a cidade de contagem estava nascendo era um primor viver aqui havia paz e à medida que a gente veio caminhando veio tudo piorando e assim é esse progresso inconsciente foi nos mexer com a natureza que não nos deu autorização nenhuma para que a gente mexesse nela e ela se revolta ela é um ser vivo que cria vidas alimenta vidas e tem sentimento e ela se revolta contra os seus habitantes contra os seus filhos para dar lições bem merecidas pelo abuso e de respeito nosso de criar venenos para nos destruir olha o progresso da poluição é um progresso que mata e a gente admitindo isso como coisa natural a destruição como uma coisa natural olha as guerras olha a mortandade então se a gente procura o bem não encontra vai ter o mal como natural não é possível então é a natureza hoje ela pede a todos que procurem o senso de responsabilidade que cada um nós cada um temos dentro de si despertar esse senso de responsabilidade saber que cada um de nós tem um pouco de responsabilidade com relação a tudo isso que nós estamos assistindo e que cada um deva de se conhecer através do que ela oferece para nós que é a cultura racional se desenvolver e se harmonizar com ela com o universo todo que dessa maneira a gente transforma esse inferno num paraíso racional e a finalidade última do conhecimento de cultura racional é nos preparar para o retorno ao nosso verdadeiro estado natural que é de ser racional puro limpo e perfeito um habitante de um mundo superior a esse porque se existe esse mundo é porque existe um outro superior que deu consequência a esse o mundo de pureza e perfeição sendo esse mundo aqui que nós habitamos uma deformação racional ele existe esse mundo existe por desobediência e rebeldia de seus habitantes eu agradeço pela atenção e passo a palavra ao próximo conferencista muito obrigado aplausos Obrigada.